Olá pessoal, vou mostrar pra vocês aqui hoje o aparelho de laser de CO2 fracionado que a gente utiliza aqui na clínica. Esse laser é o Monalize e a gente faz esse laser, por exemplo, pode ser em face, pode ser corporal. A gente passa o anestésico antes, espera esse anestésico agir, geralmente em intervalos de uma hora e depois a gente vem e utiliza esse laser, né? Tem a ponteira específica pra pele e tem ponteira de outras partes, por exemplo, ponteira vaginal, rejuvenescimento vaginal também, essa daqui específica da pele e a gente faz as sessões. Cada paciente tem uma especificação, por exemplo, pode ser para rejuvenescimento da pele, pode ser para cicatriz de acne, né? Cicatriz de acne, por exemplo, em média umas 5 sessões, rejuvenescimento de pele em torno disso também. Tem os pacientes de rejuvenescimento íntimo, íntimo vaginal, no mínimo umas 3 sessões e aí cada pessoa tem um protocolo específico que a gente vai fazer e indicar. O importante é que a pessoa procure uma avaliação para poder definir qual que é o melhor protocolo para ela realizar. Então é isso, gente. Obrigado.